Ação, filho e isso! Alexandre se machucou, dando lugar a Alessandro. Na cobrança de escanteio, o primeiro grande momento do jogo. A bola cruzou toda a defesa e Macedo só não marcou porque o goleiro Ailton Cruz estava inspirado. O Mogi perdeu o Canela contundido aos 20 minutos. Aos 34, Alessandro se livrou de um zagueiro, percebeu o deslocamento de Macedo e deu um belo passe para o meio da área. Mas cedo esperou o goleiro sair e com categoria colocou no ângulo por cobertura. Santos, 1 a 0. Aos 33 do segundo tempo, Rogério Seves cruzou com precisão para a cabeça de careca. O goleiro ainda rebateu, mas a bola sobrou limpa para Caico completar. Santos 2, Mogi Mirim 0, placar final. É meu amor, 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 é meu amor. Mogi Mirim 0, 1 a 0.